Olá, tudo bem? Sou o Airwopla. Hoje vamos conferir o patch 10.7. Ele chega a um servidor brasileiro nessa quarta-feira, dia 1º de abril. O patch traz mudanças em 12 campeões e um campeão novo, o rework do Fiddlesticks. Lembrando que a passiva dele modificou o Trinket e agora ele pode utilizar a Pachila e vocês para detectar wards também. O Q dele dá o Fear, mas também causa o dano extra se o cara retomou o Fear recentemente, porque o Q tem uma passiva que dá o Fear, o W serve contra diversas unidades, o E tem esse ataque em foice que dá o Silence, quem tá no meio, o R basicamente é a mesma coisa. A diferença é que agora com o Q, cara, e saindo da folga ele consegue encaixar o Fear em 5 pessoas, por exemplo, o que é ridiculamente roubado. Então, esse aqui é o Fiddlesticks hoje, tá? No prata tá com essa taxa de vitória e a taxa de vitória dele, essa taxa de vitória de suporte na jungle, tá um pouco pior. Conforme a gente vai subindo dentro da jungle, dá uma melhorada. Lá no caso da posição de suporte, que ela tá de vitória de 48%, ela meio que se mantém em todos os elos. A expectativa é que na jungle ele fique bem melhor, cara. O kit do campeão parece que tá meio quebrado, tá meio broken. Similar ao que aconteceu com o Kong recentemente, que chegou strong demais. Primeiro campeão modificado nesse patch, fora o rework do Fiddlesticks, é a Kali. A Kali que, na pré-v do patch, o esperado era que a Riot tava mudando o dano, o tipo de dano do E dela de físico pra mágico. Agora, o que a Riot fez foi rasgar essa ideia e simplesmente reduzir o tempo de recarga do R dela. O que é um buff muito mais forte do que tava vindo na prévia. Então, essa taxa de vitória atual da Kali no mid, no top, dá uma melhorada. Conforme a gente vai subindo, dá uma melhoradinha, mas ainda assim tá muito ruim, cara. E esse buff, com certeza, não vai ser suficiente pra transformar a Kali num pick que carrega com mais facilidade. Que é o tipo de campeão que a gente tá procurando quando a gente tá tentando subir. Próximo campeão modificado é o Kork, que tá tendo um buff no pacote dele, cara. Quando ele pega o pacotezinho na base e tem um W com um alcance bem mais longo, que dá um dano estúpido. Então, igual eu falei na prévia do patch, não acho que é um buff saudável pro campeão, porque é muito 880, né. Você só vai ter esse benefício quando você pegar o pacote e quando você acertar os caras com ele. Então, parte das vezes ele vai ser muito útil, parte das vezes não vai fazer porcaria nenhuma. Então, pro campeão que tá com uma trajetória média de 47% e não melhora conforme você sobe de divisão, não vai adiantar nada. Galho, o Zord, tá sendo buffado também. Lembra quando o Galho usava o R e a galera ganhava o escudo conforme ele tava vindo, né. Então, é meio que isso que vai começar a acontecer, vai voltar a acontecer. Só que vai ser um escudo eficiente contra magia, né. Tipo o escudo da Morgana. Então, quando você casta o R e os caras já vão ganhar o escudo. Aí ele chega, dá impacto. Então, não tem que esperar o Galho chegar pra galera ganhar o escudo. A taxa de vitória do Galho no mid, no prata, tá em 49. E no diamante, tá em 48. Então, a taxa de vitória dele tá bem baixa. Isso vai ajudar pra caramba o campeão. Vamos ver o quanto que vai subir. Lembrando que uma das coisas que fez o Galho ficar do jeito que tá hoje com a taxa de vitória, meio ruim e quase com ninguém jogando com ele, foi a Riot tirar a possibilidade de você carregar o stun e depois dar o flash, né. Depois que você carrega o stun, você fica meio que não consegue flechar. É como se você estivesse tomando a skill da Cassiopeia que força você ficar no chão. O Galho é o próximo modificado, basicamente a Riot tá reduzindo o sustain dele, né. A passiva dele dá sustain, basicamente, a cada 5 segundos, se não me engano. Ele ganha um percentual da vida máxima dele. Agora, se você toma um dano de alguém, isso aí é desligado. Então, quando ele tá fora de combate, conta-se 7 segundos e reestabelecer a passiva. Agora, vai demorar 8 segundos. Além disso, o Q dele, a duração da velocidade de movimento, que o Galho ganha um belo velocidade de movimento quando ele aperta o Q, foi reduzida de 1 segundo no nível 1, de 1 segundo e meio, para 1 segundo. Então, é um belo de um nerf. Esse aqui é o Garen no top, tá, no prata. Como se for você vai subindo, ó, no diamante, por exemplo, o Garen tá meio menos eficiente. O problema é o mid, tá. O Garen tá muito forte no mid em todos os elos. Então, meio que esses nerfs estão entrando, em grande parte, por conta disso. Vendo aqui no platina, por exemplo, no top, a gente vê que o Garen ainda tá com uma tatificatória boa de 51.91, mas com esses nerfs que devem entrar, vão fazer com certeza o campeão sair da tier list, cara. Então, a gente, provavelmente, assim, quase certo que a gente vai parar de jogar com ele no 10.7. E o Ivory, que tem uma ótima personalidade, mas que ninguém joga. Tá sendo buffado aí, cara. O dano base do E tá sendo aumentado pra caramba. E o Margarida, o tempo de recarga do ultimate, tá sendo diminuído também. Então, igual eu falei no vídeo anterior, na prévia do 10.7, o Ivory é um campeão que desempenha bem atualmente no platina. Abaixo do platina, ele tá desempenhando pior e acima também. Isso porque acima do platina, as pessoas conseguem lidar bem com ele. E outros campeões que lidam, jogam melhor, né, de algum do que o Ivory. E abaixo do platina, cara, a partida dura tanto que o power spike do Ivory meio que não condiz ali com a realidade. Então, o esperado nesse patch, no 10.7, é que o Ivory fique bem interessante no platina. Agora, no diamante, ele vai ficar um pouco melhor, no ouro um pouco melhor, mas ainda assim, nesses elos, nesses outros elos, vai ter campeões melhores pra você jogar. Kaisa Zona. E a Kaisa? Tá sendo buffada. Vamos ver como é que ela está atualmente. Kaisa tá aí, ó, no prata, 47%. No platina, quase 47%. E a mesma coisa no diamante. Ela tá muito fraca, cara. Você vê, por exemplo, no platina, que aqui na tier list só de ad carries, a Kaisa é a última colocada, tá com a titular mais baixa de todas. Então, o que a Wright decidiu fazer? Buffar um pouquinho o E dela. Vai ser o suficiente? Óbvio que não. Nasuzão tá sendo buffado também, cara. O que a Wright fez? Tá dando mais alcance pra ele acertar o W nos caras, aquela skill que dá slow, que é a maior chata. E o E, que tira a armadura dos caras e também dá dano mágico. O que a Wright tá fazendo no E? Tá buffando a quantidade de armadura que tira. Tá indo de 15% do nível 1 para 25%. É um buff absurdo, certo? Então, o que que esse buff faz, cara? Esse buff aumenta pra caramba a utilidade do Nasus. O Nasus fica muito mais útil. Então, existe a possibilidade, por exemplo, do Nasus começar a aparecer como suporte ou como jungler tank, igual ele já foi utilizado no passado, tá? Já de umas temporadas pra trás aí, o Nasus era muito bom na jungle, maximizando o W. Atualmente, no top e no prata, tá com essa taxa de vitória aí. E conforme vai subindo, só piora, se não me engano. É isso aí. Nocturne, um campeão que apareceu no mid e já tem alguns packs. E ficou mais forte ainda depois que a Wright decidiu que os campeões milis dariam dano extra na torre. Então, o Noct tá muito forte nessa posição. Ele não tá muito forte na jungle, não tá muito forte no top, mas sim no mid. Então, a mudança que ela decidiu fazer é diminuir a regeneração de vida e também diminuir o crescimento de resistência mágica, que é algo que ela já aplicou, se não me engano, no próprio Garen também, pra diminuir a presença dele na mid lane. Então, pensa, cara, que se em algum momento a Wright reverter essa mudança da torre, os campeões magos vão dominar o jogo, sacou? Pelo menos no mid, porque daqui a pouco tem um monte de campeão que tem resistência mágica reduzida pra não funcionar no mid. Então, essa aqui é a tatuatória dele no mid especificamente e ele tá muito monstro, cara. Ele tá forte em todos os erros, jogando nessa posição. E a Riven, cara, a campeã que tá aparecendo um pouco, a vida base dela tá sendo aumentada e a regeneração de vida também. O que que essa mudança conquista? Basicamente, isso aí a Wright observando a Riven, os matchups que ela joga e falando, Olha, a Riven tá tendo dificuldade contra esses campeões que acabam dando auto-sustain nela. Os caras causam um dano e ela não consegue lidar com isso. Ela acaba ficando low e então não consegue entrar mais pra farmar, não consegue dar win. A Riven atualmente tá com essa taxa de vitória de 50%, então esse buff é tipo um detalhe, vai dar uma ajudinha, mas não vai transformar ela numa campeã broken. Próximo campeão modificado é o Talon, que tá full roubado. Você vê que no mid, no mestre, ele tá com essa taxa de vitória insana. No diamante tá também muito boa. Conforme vai descendo, vai ficando um pouco pior. Então, essa mudança que tá entrando agora no Talon, ela é mais direcionada aos elos mais altos, porque o campeão tá muito forte lá. Basicamente, tá diminuindo o dano de ida do W e de volta. Uma mudança necessária, provavelmente vai precisar nerfar mais no futuro. Assim como vai precisar nerfar mais também o Okong, que é o próximo da lista, cara. O Okong tá sendo nerfado em dois pontos. A Riot diminuiu o dano que o Edele causa e tá também diminuindo a quantidade de armadura que ele ganha com a passiva. Esse nerf na passiva é o que impacta mais, porque a passiva ele usa a todo instante. O problema, cara, é que o Wukong, assim como o Talon, tá muito, 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 muito forte. Ele tá forte na jungle, no top, no mid, em todas as posições, cara. Provavelmente aqui no bot também já de carry. Então, esses nerfs, muito provavelmente, não vão ser suficientes. Acredito que se a Riot nerfar mais um pouco a passiva, ele deve ficar ok ou nerfar algum outro aspecto do campeão. Mas, por enquanto, no 10.7, o Wukong deve sim continuar um pique bem forte. E o último campeão modificado é o Xin Zhao. O Riot tá fazendo uma loucura aqui. Acho que a maior loucura desse patch é isso aí. O Xin Zhao, ele tinha uma cura base de 10 a 78 e agora tá indo de 10 a 112, tá? Então, é um belo de um belo, de um buff na quantidade de vida que ele ganha com a passiva, dando os auto-ataques dele. Então, o Xin Zhao é essa ataca de fora dele do Platina, similar ao Ivern, que tá desempenhando melhor nesse elo. Acima ele desempenha um pouco pior e abaixo também. Então, esse buff vai dar uma fortalecida dele, principalmente no Platina. E é possível que a gente volte ver aquele Xin Zhao antigo, que ficava solando as torres e não morria, porque ele ficava dando um auto-ataque no plano de vida, né? Vamos aguardar pra ver. E agora a gente vai entrar em mudanças em runas, tá? A Riot tá mudando duas runas. Uma delas é condicionamento. Basicamente, ela tá nerfando. A runa entrava em efeito a partir dos 10 minutos, agora vai entrar a partir dos 12. Essa mudança é um impacto maior especificamente pros junglers, porque, eu já vou te mostrar, ó. Aqui no caso, eu tô abrindo no Rammus, pra você ter uma ideia. O Rammus é um campeão que, assim como os outros junglers, ele só tem uma opção quando ele tá pegando a árvore de determinação. Nessa linha, ou ele pega condicionamento, ou ele pega ventos revigorantes, ou ele pega ossos revestidos. Mas, na verdade, isso aqui não é opção pra ele, porque isso aqui são runas pra laners. São runas pra quem fica trocando na lane e quer mitigar as trocas e ganhar as trocas. Então, ele acaba sendo obrigado aí pra condicionamento. Então, quando a Riot nerfa essa runa, basicamente ela tá afetando todos os junglers tanks, porque eles não têm outra opção quando eles vão pra essa árvore. E, normalmente, eles vão pra essa árvore. Na sequência, a gente tem uma mudança no ímpeto gradual. Uma runa que pouquíssimas pessoas utilizam. Então, apesar de ser uma mudança em runa, meio que pouco importa, sacou? Porque ninguém usa mesmo. Um cara que tá utilizando essa runa, com uma build específica, é o Odir. Um campeão que a gente não vê mais também. Então, aqui no Prata, por exemplo, as pessoas não descobriram essa build ainda. Você vê uma relação das builds que tá utilizando. E só 0,72% das pessoas não jogando o Odir tá pegando ímpeto gradual. Conforme você vai subindo aqui no diamante, por exemplo, já é bem mais presente, né? E você compara a taxa de vitória. Aqui tá a taxa de vitória de quem tá pegando conquistador. 50% é conquistador e feitiçaria. E aí vai, ó. 48%, 47%, 52%. Quando você chega aqui, no conquistador, a determinação realmente é uma taxa de vitória boa também. Mas ímpeto gradual tá com 63%, por exemplo, quando você pega junto de precisão. Provavelmente isso aqui não é a taxa de vitória real, já que a amostragem não deve ser muito grande. Mas é pra mostrar que essa é uma runa que já funciona atualmente pro Odir. E que agora, sendo buffada, vai ficar ainda mais interessante. O que a Riot tá fazendo, basicamente, é a velocidade de movimento que você ganha depois de encaixar uma série de ataques ou habilidades. Era de 30% a 50% de velocidade de movimento. Agora tá indo de 40% a 60%. Então, é um buff ok, um buff considerado. E se já tava bom pra esse campeão, vai ficar ainda melhor. Na sequência, a gente tem uma série de mudanças, balanceamento todos por um. que eu não vou entrar em detalhes agora, você pode consultar o patch pra ver sobre isso. Também a Riot fala um pouquinho sobre as rotações grátis da semana e balanceamento na aranha, que eu não vou entrar em detalhes. E aqui em correções de bug, cara, o que tem de mais interessante é isso aqui. A runa Manto de Ningus agora é ativada imediatamente depois de utilizar Flash Hackstack. Então, quem pega Feitiçaria e Inspiração, quem pega essas duas árvores, tá? E pega Flash Hackstack. Agora vai funcionar assim, você usa a Flash Hackstack, assim que você aterriza ali, provavelmente ativa o Manto de Ningus e você ganha a velocidade de movimento. Agora, quem que pega Flash Hackstack? Normalmente, quem pega Flash Hackstack são campeões tanques que querem fechar o gap ali. Normalmente, muitas vezes, é utilizado por suportes. Agora, se o cara é tanque, ele vai pegar determinação e inspiração. Ele não vai pegar Feitiçaria. Se você sabe alguém que utiliza Manto de Ningus e Flash Hackstack, deixem aí nos comentários, porque eu mesmo não sei dizer. Pra finalizar, a gente tem uma série de skins e cromas chegando nesse patch. Urgot, cosplay de pijama e estelar. Veigar, cosplay de Han Zinzin. E Trissana, cosplay de Pingu. Maozahar, quebra-mundos. Saiam, quebra-mundos. E Maokai, quebra-mundos. Ok. E é isso, gente. O que você achou do patch 10.7? Deixa o seu opinion aqui nos comentários. Tem algum campeão que tá passando fora do radar, que a Riot já devia ter bufado ou nelefado há algum tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. É muito importante pra mim. No mais, muito obrigado. Um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.